Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos deixar a força poderosa de Deus fluir em nossas vidas, nos entregando completamente ao Teu Espírito Santo. O Senhor hoje vai tomar a frente dos seus projetos e te levar a grandes conquistas e muitas vitórias. Porque você vai colocar nas mãos do Senhor a direção do seu futuro e vai descansar nos braços daquele que não dorme e que está sempre alerta. Então já faça os seus pedidos de oração, escrevendo aqui nos comentários que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe este vídeo para alcançar mais vidas com a Palavra de Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, coloco todos os meus sonhos, desejos e necessidades em Tuas mãos e confio que já está trazendo a minha abençoada vitória em nome de Jesus. Creia, minha amada, pois Deus já está cuidando de você. Senhor, coloco todos os meus sonhos, desejos e necessidades em Tuas mãos e confio que já está trazendo a minha abençoada vitória em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos Te entregar a nossa vida em Tuas mãos. Mais um dia que começa, Senhor, e queremos Te perguntar o que devemos fazer. Fala conosco, Pai querido, e nos ensina as Tuas verdades. Revela os Teus propósitos para nós e atende ao nosso clamor. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus, e nos traga a força para prosseguirmos. Livra-nos de todo assalto, acidentes e balas perdidas. Afasta de nós, aqueles que desejam nosso mal. Ajuda-nos a seguirmos firme os Teus passos e coloca a Tua unção sobre nós. Inclina os Teus ouvidos, Senhor, e escuta o nosso clamor, pois precisamos da Tua presença em cada minuto deste dia. Não se esqueça de nós, Senhor, e nos abençoa de todas as formas, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agora aclamar a Ti para que atenda ao pedido de cada pessoa que ora aqui comigo. Entra na Tua casa, Senhor, e muda a sua história. Tira tudo aquilo que não pertence a Ti. Fortalece os Teus sonhos e realiza os Seus projetos. Traga cura para quem se encontra doente. Sara todas as Suas feridas e traga o refrigério para a Sua dor. Restaura a Sua família, Senhor. Estrutura os casamentos em crise e os relacionamentos que se acabaram. Toca com a Tua luz cada pensamento sombrio e desfaz o medo, a ansiedade e a angústia da alma. Concede um emprego, meu Deus. Aumenta a renda. Prospera o Seu trabalho e traga o sucesso para a Sua vida profissional e financeira. Abastece a Sua mesa, Senhor. Traga a provisão para a Sua casa. Derrama a Tua fartura em todos os Seus projetos. Tira tudo o que está impedindo as Tuas pensões de se realizarem. Abra todas as portas e caminhos da Sua vida e prospera os Seus sonhos. Por que o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 143, versículos 9 e 10, e diz assim. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo para andar pelos Teus caminhos planos. Concede-nos o Teu abrigo, Senhor, para nos livrar dos nossos inimigos. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, porque Tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós e que nos levanta quando caímos. Somos dependentes da Tua graça, meu Deus, e clamamos pela Tua misericórdia em nossas vidas. Derrama, então, Pai querido, o Teu poder sobre nós e afasta todas as armadilhas que colocaram para nos ferir. Livra-nos, Senhor, daqueles que nos perseguem e que destilam o Seu ódio sobre nós. Tira os espinhos e pedras do nosso caminho, quebra as correntes que nos prendem. Corta com todo o laço de morte, desfaz as amarras que nos impedem de andar para a frente. Quebra com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Derruba as muralhas, desfaz com toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. E autoriza a nossa vitória, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que derrame todas as tuas bênçãos sobre esta pessoa que ora comigo. Concede a realização de todos os seus sonhos e autoriza o seu sucesso. Determina, Senhor, a destruição de toda a obra do mal da sua vida. Fortaleça os teus passos, meu Deus. Direciona as tuas escolhas. Limpe os seus pensamentos de tudo que não pertence a ti. Envia, Senhor, o teu exército de anjos para lutarem contra todos os trabalhadores das trevas que planejam nosso mal. Vá na nossa frente neste dia, meu Pai, e já libera todos os nossos caminhos do sucesso, da saúde e da prosperidade. Mostra que o Senhor é o Deus que realiza milagres e faz o grande milagre da transformação da nossa vida. Amém. Agradecemos a ti, meu Pai, e colocamos tudo o que somos e tudo o que temos em tuas mãos. E confiamos na tua providência para nos salvar. E em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.